Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos, sou a revendedora Natura, Mary Kay, Avon, Boticário Gente, eu vim aqui mostrar isso aqui pra vocês que eu achei demais, eu só vi depois do dia do Natal, mas vale pra todos os dias do ano, pra todas as comemorações A gente tá aqui no Natura, o Natura é um shopping onde cada consultor cadastrado tem a sua loja e a gente indica a loja Grazi Cosméticos Então já deixa like, já se inscreve no canal que o que eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão adorar saber E é muito baratinho pra estar colocando pra presente pro seu presenteado Tá? Então a gente indica Grazi Cosméticos, o link tá aqui na descrição do vídeo e também na bio do canal E o que acontece? Eu coloquei três itens aqui na minha sacola que eu quero dar de presente pra uma pessoa que ela gosta muito dessa linha De cabelo seco, enxágua express, shampoo, condicionador... Ai, olha, eu peguei dois shampoos, na verdade eu quero um shampoo e um condicionador Condicionador, shampoo, condicionador e creme pra pentear Então, eu quero dar de presente pra essa pessoa Então o que vai acontecer? Aqui em cima já tá à direita da tela Já tá assim, é para presente? A Natura embrulha com carinho É só clicar, aí cuidado especial pra quem você está presenteando Adicione uma embalagem especial e embrulhamos com carinho pra você Se for enviar diretamente ao presenteado, adicione o nome e o endereço da entrega na sacola A embalagem de presente irá protegida pela caixa de transporte R$ 6,90 a caixa especial, papel de seda, impressão do cartão e mensagem Gente, R$ 6,90 vale muito a pena, tem cartão muito mais caro, né? E então o cartão de mensagem, o que eu mais gostei foi aqui Escolha entre uma mensagem pronta ou escrever uma mensagem Iremos imprimir no cartão Gente, olha só, você pode escrever, dê, para e tudo aquilo que você quiser escrever em 250 caracteres Mas o que eu mais amei foram as mensagens prontas Se for de agradecimento, que nem esse meu presente é de agradecimento realmente Olha só que lindos cartões, gratidão Gratidão assim, gratidão É muito bom ter com quem contar Aí tem várias outras formas, é muito bom ter com quem contar E aí você só vai escolher, vai por o seu nome, o nome da pessoa que vai receber Aí se for de aniversário, feliz aniversário Se for para o dia dos pais, feliz dia dos pais Se for de saudades, um presente que desistou com saudades Ai, esse daqui eu achei muito legal Um presente para matar a saudade, né? Muito legal De afeto, um carinho em forma de presente Te amo As declaradas aí, o seu afeto me faz feliz O eu te amo tá lindo, né? Eu amei todos, eu te amo Um abraço em forma de presente Esse também eu achei sensacional De relacionamento, um presente para cuidar da nossa relação É muito importante E de amizade, um presente que celebra a nossa amizade Neste presente, a gratidão da nossa amizade Ai, é muito, muito, muito Olha, eu até achei que esse aqui é até melhor E claro, né? Que a gente vai colocar aqui O meu nome e para Querida, amada Tia E adiciona no presente, gente Já vai aparecer o valorzinho aqui A embalagem para presente Nem aumentou tanto Você vai colocar o endereço Tem que fazer login, cupom, né? E vai colocar o endereço da pessoa que você quer mandar Lembrando que os fretes estão grátis a partir de R$9 Então, se você esqueceu Se você quer presentear alguém ainda esse ano Ou ano que vem Ou no dia do aniversário Você não sabe o que dá A pessoa tem de tudo Então, corre aqui Se tiver dúvidas sobre o presente Fala com a gente O meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo E a gente vai dar as melhores dicas Para você estar presenteando E vai numa embalagem super, hiper especial Então, eu deixo aqui a minha gratidão Pela sua inscrição aqui no nosso canal Pelo seu like ou dislike E eu te vejo no próximo vídeo Um beijo perfumado para todas E eu te vejo no próximo vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL